Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, esse jogo aqui acabou, tá? Esse jogo aqui acabou, aliás, esse jogo aqui acabou com 45 minutos, né? Everton 0, Manchester City 3, o jogo tá acabando, mas o Everton até tá tentando fazer uma graça aí, o Manchester City já tá naquele metazinho que só toca pro lado, toca pro outro, toca e me voe, né? Mas, cara, pra você ver o futebol, quando você vê esse 3x0, você pensa, nossa, foi um atropelo e não, cara. Até o momento do 1x0 com as magias de Yucai Gundogan, o jogo tava embaçado pro City. Tava chato, o City não jogava bem, aí entrou uma bola na área, magia, Magic, Magic Gundogan, pra quem lembra que eu fiz esse vídeo, ó, 5 dias atrás, sério mesmo, Manchester City, porque, pra quem não sabe, o contrato do Gundogan acaba meio do ano e ainda não tem uma renovação ou decisão do futuro dele, né? Tem alguns reportes lá em Barcelona que tava muito avançado, que ele tinha escolhido pro Barcelona. A verdade é que até hoje, realmente, pelas fontes boas, né? Não tem uma decisão sobre o futuro do Gundogan. E, cara, hoje ele jogou muita bola, foi o cara que quebrou o jogo. Em relação à renovação, é sempre muito bom dar um certo contexto. Porque, cara, quando eu fiz esse vídeo aqui do sério mesmo Manchester City, foi muito porque há especulação que o Manchester City só tá querendo dar um ano de contrato pra ele, de renovação. Obviamente o Barcelona oferece dois mais um ou três anos de contrato pra ele. Mas eu até comentei, até nesse próprio vídeo eu comentei, muito de renovação, ficar ou não no clube, principalmente na parte do Gundogan, tem muito a ver com, ah, cara, quero um novo desafio, quero ir pra Barcelona. Uma coisa que o pessoal subestima muito é que Barcelona tem um alto poder de atração, a cidade é muito boa, morar em Barcelona é muito bom. Então talvez o Gundogan, não, vou pra Barcelona, tranquilidade e tal, quero sair da Inglaterra, um novo desafio. Aí, beleza, você entende. Agora, ele sair do City porque o City não quer dar uma renovação de multi-anos, dois anos, dois anos mais um, aí é sacanagem do Manchester City. Aí é um erro grave. Onde você vai achar outro Gundogan? Me fala aí um que você compara com o Gundogan. É difícil. Então, é sempre bom pontuar esses lances de renovação. Se ele quer um novo desafio, beleza. Mas se realmente o impasse pra ele ficar no City é porque o City não quer dar mais de um ano de renovação, aí realmente é um erro grave do Manchester City. Cara, vamos falar do jogo. O Guardiola não veio muito nesse 4, 2, 3, 1, não, né? Veio a mesma... A mesma... O mesmo modelo que vem, né? O 3, 2, 4, 1, obviamente, principalmente quando tem a bola. Só que ele foi um pouco cientista maluco hoje. Porque no começo do jogo, quem tava centralizando ao lado do Rodri era o Akanji. E, cara, o Akanji todo torto. Aí, até notei que com 13 minutos, o negócio não tava a transição. A transição, até o momento do gol, não tava muito boa. Mas com o Akanji centralizado, tava horrível. Tanto que o Akanji troca. O Akanji vai pra ser esse zagueiro mais pela esquerda. Quem centraliza mais? O Laporte. Então, ele veio aí... Aí sim, recompondo mesmo, já era mais um 4, 2, 3, 1, né? Aí, um óbvio ponto fraco da defesa do Everton era aqui o Hallgate. Tanto que se você ver sem a bola, o Everton ficava muito no 5, 4, 1. O McNeil fechava ao lado do Hallgate. Justamente pra fazer essa dobra contra o Mahrez. O Ayobi lá mais pela direita pra dobrar com o Peterson pra marcar o Foden. E o Duco Rê fechava mais ali pela esquerda. E depois centralizava, principalmente quando a bola estourava no contra-ataque. O Everton contra o Manchester City vai jogar no erro. No contra-ataque. E, cara, era um Everton que marcava muito bem. Fazia essa dobra de marcação nas pontas. Jogava no erro. Baixava muito bem as linhas, né? O City, você vê claramente ali no 0x0, é outro time sem o De Bruyne. É um bom time. Não deixa de ser, porque controla o jogo, toca a bola, ataca. Não tava muito naquele negócio, toca muito pro lado. Tava tentando infiltrar. O problema é que o Everton, ele baixa muito as linhas. Eles ocupam demais ali aquele último terço do campo. E fica embaçado, fica congestionado. A verdade é essa. O Arsenal, por exemplo, perdeu aí. Porque o Arsenal teve muita dificuldade de furar essas linhas baixas ali. E com esse último terço. Naquele jogo do Arsenal, foi o único jogo do Arsenal na temporada que faltou um 9 fixo na área. E como é que saiu o gol do City? O gol do Gundogan foi um gol de 9. Foi um gol de 1-9. Mahrez Cruz, aí ele domina, dá um tapa pra trás. Um a 0, o Manchester City. Foi gol de 1-9. Naquele jogo, o único jogo que eu vi no Arsenal jogar, que faltou um 9 talvez mais fixo na área. O Gundogan hoje fez o quê? Um gol de 9. E não se enganem, cara. O Everton se fechava bem. O Everton é um time muito aplicado até o 0x0. Não gostava muito da partida do Júlia Alvarez. Achei ele totalmente perdido até agora. Totalmente perdido o jogo todo. Não gostei muito da partida do Alvarez. O Gundogan ficava bem lado a lado com ele. Aí, cruzamento do Gundogan. O Haaland faz 2x0. Um minuto depois, dois minutos depois, aí acaba o jogo. Literalmente, acaba o jogo. Abri o jogo, começo do segundo tempo. O Gundogan bate uma falta. 3x0, o Manchester City. E o Manchester City, cara, praticamente uma mão e meia na taça da Premier League. Vou ver aqui o calendário. Deixa eu esperar com o Brighton agora, né? Então, agora o Real Madrid, obviamente. Teve rotação, né? O Lebruninho no banco, o Bernardo Silva no banco, o Fridas no banco. Ah, é o Chelsea em casa? Ixi, velho. Aí Brighton e Brent foram fora. É, cara. O Caio é... Cara, o City contra o Chelsea essa temporada tem sido imoral, né? Cara, 4 pontos, faltando 3 rodadas. É difícil imaginar esse Manchester City dropar essa vantagem. O Manchester City, literalmente, tá com uma taça e meia. Tá com uma mão e meia na taça. Se o Arsenal empatar hoje, acabou. Pra mim, acabou. Ó, o Arsenal empata, faz 3 pontos com um jogo a menos. Manchester City. Acabou o campeonato. Se o Arsenal, pelo menos, ia se perder, é aí que acabou mesmo. É, se o Arsenal empatar hoje, acabou o campeonato. Manchester City, campeão da Premier League. Não tem nem muito pra onde correr. Agora, se o Arsenal ganhar, continua aí a perseguição e continua aí a briga pelo título. O City agora vai pensar no Real Madrid? Poupou uma galerinha aí, né? O Haaland saiu agora. O Haaland jogou 80 minutos. Tom Grealish, Calvin Phillips e o Bernardo Silva. É isso. 3x0 o Manchester City. Não. Cara, não foi um jogo brilhante do Manchester City. Mas foi um jogo que foi eficiente. Na verdade é, o Manchester City hoje foi eficiente. O Gundogan, em uma tarde, né? Lá é tarde, né? Uma tarde muito mais que abençoada. Manchester City, o que é que vocês estão esperando pra oferecer o contrato que o homem quer? Obviamente, sempre lembrando, se ele realmente quer buscar novos desafios, novas coisas, eu até entendo. Mas se realmente for apenas um detalhe de contrato, pelo amor de Deus, né? Não vai deixar esse cara escapar, né? O Gundogan, pelo menos de 2 a 3 anos em alto nível, ele tem nele com certeza. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Falou.